Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, o que foi aquilo ontem? Já comenta aqui antes de mais nada qual foi o cantor ou cantora preferido seu do The Voice nas apresentações de ontem, né? Comenta aqui quem foi o melhor ou quem foi a melhor, porque nós aqui do canal vamos acompanhar o The Voice, né? Fizemos uma enquete aqui, a galera realmente teve uma aceitação legal e é o seguinte, ontem foi incrível, esplêndido, realmente a noite foi impressionante, porque os cantores e cantoras arrebentaram. A galera realmente é bem profissional, é difícil até eleger o melhor. Então galera, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque vamos aqui trazer as melhores apresentações da noite de ontem no canal Hot Notícias. Ontem, 30 de julho, foi a estreia da oitava temporada do The Voice Brasil. A noite foi marcada por grandes apresentações que contaram com as avaliações dos técnicos Michel Teló, Isa, que é a novidade aí, hein? Ivete Sangalo e Lulo Santos. Dentre as dez apresentações, destacamos aqui as quatro melhores da noite, que foram elas. Galera, é o seguinte, separamos aqui, né? Por gosto, também pela web, enfim, fizemos uma série aí de avaliações e colocamos aqui. Vocês depois comentem se vocês concordam ou não, ok? Porque realmente o negócio foi difícil, hein? Separamos aqui, em quarto lugar, Carol Contas tem 32 anos e é de Petrópolis, Rio de Janeiro. Ela cantou a música Brasil de Cazuza. Carol escolheu o time de Lu Santos para fazer parte. Lulu elogiou muito a participante. É, a granina arrebentou, hein? Em terceiro lugar, Bruna de Paula, com idade de 25 anos. Ela é do Rio de Janeiro e cantou a música Malandro de Jorge Aragão. Ela foi muito elogiada pelos técnicos do programa e escolheu entrar para o time de Michel Teló. E era muito engraçado sempre aí, é bom lembrar, né, galera? É, quando viravam as cadeiras e eles ficavam ali disputando aquele cantor ou cantora, aquela disputa bacana, sadia, realmente foi bem legal ali. Tá de parabéns aí, os jurados, muito simpáticos, realmente fazendo avaliações maravilhosas. Em segundo lugar, tivemos a Alexa Mare, que tem 46 anos e é da cidade de São Paulo. Ela cantou a música Samba Elsie's Guy. Olha ela! Arrebentou! E já era das minhas preferidas para levar o prêmio também, né? Que vozeirão! Alexa agitou a plateia e os técnicos com a sua apresentação e acabou escolhendo o time da cantora Isa. Eu torci muito para ela escolher a Isa também, né? É uma identificação total, hein? E em primeiro lugar, né, eu penso também, ok? O paulista Tony Gordon, com a idade de 53 anos, ele abriu as apresentações da oitava temporada cantando You Are So Beautiful e também impressionou bastante com uma voz incomparável. Todos os técnicos viraram para ele, realmente foi fantástico. Olha, a Alexa e o Tony Gordon, eu nem sei, é difícil até dizer quem foi melhor aí, mãe. Colocamos aqui o Tony Gordon, vocês concordam? Foi brilhante tudo isso e eu fiquei encantado, surpreendido com a galera. Comenta aqui, repito, qual o seu cantor preferido. Se você concorda com essa ordem aqui de escolha ou não, é com vocês agora. Deixar o like e comentar aqui no canal Hot Notícias. Deixar o like e comentar aqui no canal. Deixar o like e comentar aqui no canal.